Abre minha bíblia de um fim em ti e me deparei Com Maria Magdalena chorando ao sepulcro do rei Maria levanta sua cabeça, seus olhos Maria abriu E aonde estava o corpo do meu mestre? Dois anjos Maria viu que lhe perguntaram por que choras? Maria então respondeu, é que ali estava o corpo do meu mestre Só que o corpo desapareceu Desapareceu Maria levantou olhando para trás Pensando em ir embora É quando de repente o mestre aparece e me pergunta Maria por que choras? Maria por que me busca? Maria faça-me um favor O que é Jesus? Não me procure dentre os mortos Porque vivo eu estou Conte aos seus irmãos O que é Deus? Conte a eles para eles sorrir Digo aqui Digo aqui Digo aqui Não acabou Porque a morte Eu venci Maria foi correndo até os discípulos Até os discípulos Maria correu Chegando lá Ela não olhou e disse Senta todo mundo aí Que eu vou contar como o que aconteceu A terra estremeceu O seu povo estremeceu E na causa de ser O meu amor 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 Ele ressuscitou Ele nasceu O meu amor 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 Ele ressuscitou Pra sempre é saudável Pra sempre é saudável Pra sempre é saudável Ressuscitou Mas enquanto o inferno pensava que havia vencido Os anjos cantavam Jesus está vivo A morte não pode segurar o meu bem Ele venceu Ele venceu e já chegou a me pedir a te abençoar Eu não aguento o meu Deus eu acho Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Não me pergunto Eu vou até sua vida tocar Porque Deus continua a escalar A gente vai te abençoar 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 Eu vou ter tudo um soldado Dê seu em segurança No lugar mesmo Me vai te abençoar Eu comentei Ele vai te abençoar E as tuas 암�ël Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Qual e um Aplausos Aplausos